Oi, gente! Hoje eu venho passando com a receita de shampoo de alecrim, maravilhoso pra queda de cabelo e pra fortalecer no crescimento também, maravilhoso! Eu utilizei, gente, meia barrinha desse sabonete aqui pra fazer o shampoo no outro mês, né? E agora eu tô usando a outra metade pra fazer novamente, porque eu amo esse shampoo, já falei pra vocês que eu uso há muito tempo, gosto bastante do resultado, tá? Hoje eu vou fazer diferente, eu vou dissolver o meu sabonete com chá de alecrim, tá bom? Então, eu fervi bem, deixei tampado alguns minutos, depois eu esquentei novamente pra ele ficar bem quente e ajudar a dissolver aqui a minha metade de sabonete, tá? Então, primeiro eu deixei uma infusão, né? Pra ele ficar bem concentrado, depois eu só esquentei um pouquinho de novo pra conseguir dissolver, tá? Dei uma boa dissolvida no sabonete, agora hoje eu vou utilizar esse creme, tá? Ele é maravilhoso pro cabelo e a Masterol é um creme bem antigo, né? Mas ele é muito bom pro cabelo, tá? Mas você pode usar o seu creme de costume, tá bom? Ou uma máscara, se você preferir. Como tá quente, o chá ainda tá quente, né? Tá terminando de dissolver o meu sabonete, então vai dissolver aqui, vai diluir bem o seu creme rapidinho, tá? Tô usando também hoje o creme de rícino, o óleo de rícino, tá? Ele é maravilhoso também pro cabelo. E aí, esse shampoo, ele vai ter a ação de combater a queda, né? Diminuir a queda de cabelo e fortalecer no crescimento, tanto por causa do óleo de rícino, tanto quanto o chá de alecrim que eu tô usando aqui, tá bom? Então, mistura bem pra não separar o óleo depois, mistura bem e é só colocar na garrafinha, tá? Aqui eu coloquei na garrafinha, fica um pouquinho de espuminha ainda em cima, vocês vão ver que com o passar do dia ele vai engrossando mais, é normal desse shampoo. Então, como eu falei, eu já testei ele várias vezes, tenho aqui no canal já, muita gente já fez, gostou bastante. Tô colocando aqui um pouquinho, eu acabei de fazer, só pra vocês verem que espuma muito, tá? Pra mim, essa espuma que faz aqui é suficiente pra lavar o meu cabelo, ficar super cheiroso, super limpinho e macio o meu cabelo, tá? Não fica áspero. Então, já testei, se você fizer, me conta, tá bom? Espero que tenham gostado da dica de hoje, beijos e até o próximo vídeo.